Andou rachou pro Cali Crestani, não era por aí não, ele já fez o sinal ali que tá tudo certo com ele Seguramente vamos ter uma intervenção do Safety Car, você viu a primeira manifestação do Cali Crestani Depois de escalar a barreira de pneus, foi a de erguer os braços e dizer ó, tá tudo beleza Tudo certo aqui, só o susto, só o susto e a corrida que vai terminando Bandeira amarela no local por enquanto, pro Cali Crestani, calma Cali Crestani Chega de susto por hoje Cali, chega de susto por hoje Ainda não temos o Safety Car na pista, mas é questão de tempo Agora sim, indicação aqui na cronometragem de que o Safety Car vai pra pista Olha onde foi parar o protótipo tornado do Cali Crestani, que é parceiro do Fernando Stedni É, sem dúvida uma das curvas mais complicadas do autódromo ali, ele acabou escapando, foi pra fora, fim de prova pra ele Onde que é ali, a curva 9? 9 né, a curva 9 ali Escapou na 9, acabou perdendo, fim de prova pra ele, do Cali Crestani É, fim de prova pro Cali Crestani e pro Stedni, mas enfim Agora essa, 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 esse Safety Car vai mexer um pouco na história da prova Porque de fato, o Nelson Ribeiro, o Beto Ribeiro, tava abrindo uma enorme vantagem Olha só, o... Nossa, foi forte, eu achei que tinha sido mais fraca Rapaz, o pessoal vai ter que buscar esses pneus da proteção